Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal e no vídeo de hoje vou mostrar pra você como você pode fazer fotos iguais a essas que estão aqui do lado bem legais aí, você pode fazer uma foto sua cru, uma foto normal que se bateu e aí montar então de jeito que você quiser um moldes bem legais chegando agora aqui no canal, então é novo, tá vendo o vídeo? clica no botãozinho vermelho e se inscrever aí, ative as notificações e se já está gostando, já deixa um like aí pra ajudar o canal vamos pro vídeo então, vou mostrar pra você qual é o aplicativo legal que faz toda essa mágica aí vamos lá muito bem então pessoal, com o meu celular aqui do lado já, vou mostrar pra você qual é o aplicativo vamos lá então, é esse aqui, o Peak Layer então você vai clicar nele aqui, é esse aplicativo aqui, como está aparecendo a tela pra vocês então você já pode ver aqui que tem um monte de imagens legais aqui, ó que você vai poder colocar a sua foto aí dentro, criar uma montagem, tá? olha só que bacana, olha bem legal demais, né? então, como que você vai fazer aqui pra fazer uma foto sua, tá bom? deixa eu mostrar aqui então vamos escolher uma aqui, né, de cara aqui pra nós fazer vamos pegar, por exemplo, vamos achar aqui, vamos pegar esta aqui aqui, você vai escolher, então aqui ele vai dar a opção da galeria ou fotos, né você escolhe aqui fotos, né, ali pra abrir, né então vai abrir ali, vamos escolher uma foto aí minha vamos escolher qualquer uma aqui vamos pegar esta daqui então ele vai fazer o autoprocesso dele é interessante, ela está sem fundo, né então no caso aqui ele já seleciona, ele já faz aqui se não fizer isso aqui, pessoal ele mesmo vai te dar a opção ali pra você fazer a escolha da foto vou tentar chamar outra aqui, deixa eu ver uma outra que ele não aparece já montado ali deixa eu pegar uma outra aqui, vou pegar esta daqui é, aqui vou escolher uma outra foto pra mostrar certinho pra vocês talvez pra não ficar com dúvida vou pegar esta daqui agora então, pessoal, olha só ele automaticamente já fez o autoprocesso já jogou a imagem aí, tá? essa foto aqui não se encaixa então eu vou achar uma outra aqui vou pegar aquela outra mesmo que eu já estava usando só pra mostrar pra vocês, então o funcionamento então vou pegar e vamos usar esta daqui então ele vai fazer... se ele fizer automático aqui, pessoal beleza, se acaso ele abrir a foto e você pedir pra tirar o fundo vai ter a opção ali onde você vai poder tirar o teu fundo, tá? então você só vai selecionar a foto vai bordar tudo em cima da tua foto pra ela ficar sem fundo assim, ó então aqui, depois que a foto foi tirada você pode escolher, olha assim, ó deixar todas as fotos com molduras bem legais olha aqui que legal então você pode escolher como você quiser aí pra deixar as suas fotos olha aí, ó bem bacana mesmo, né? fica show de bola então você pode mudar aqui tudo aqui também, ó tem vários estilos fica muito legal e claro, aí vai da criatividade de cada um de vocês a deixar a foto legal da forma que desejar então depois é simplesmente só clica em salvar vai dar aqui, ó animação você pode escolher onde você quer salvar aí na tua rede social direto pro Facebook, Instagram ou Twitter ou outras opções ou clica aqui né, então vamos vamos escolher a forma aqui de fazer o upload aqui no caso aqui, né escolher uma vez só pra já baixar aqui, ó um arquivo beleza já vai baixar tá baixando já a imagem beleza, ela foi salva você também pode mandar no WhatsApp dos teus amigos pra onde você quiser aí deixa eu mostrar pra vocês agora algumas fotos que eu acabei fazendo pra vocês terem também uma ideia de como que fica então essa aqui é a foto que eu fiz agora, né com vocês, agora a gente fez agora e vou mostrar as outras algumas outras que eu acabei fazendo então pessoal, olha só aqui, a foto que eu acabei fazendo tá ali em cima e essas aqui são as que eu fiz já aí outros dias aí que eu acabei montando aqui então, né olha que fotos legais que ficam, né ficam bem legais aí pra você utilizar aí de repente em alguma arte em algum vídeo qualquer outra coisa que você queira usar fica bem bacana bem apresentável, né esse tipo de foto fica muito show então é isso aí, né pessoal espero que seja tenha sido legal pra ti espero que você tenha gostado né e claro baixa esse aplicativo aí agora vou deixar o nome do aplicativo aí na descrição do vídeo, tá lá na descrição do vídeo também tem uma lista VIP se você quiser participar ter novidades do canal clica lá de graça não te custa nada participar aí da lista VIP, tá bom então fico por aqui se você já é inscrito vai ter novidades nos próximos vídeos e eu espero você já como um inscrito aí, tá já nos próximos aí e deixa seu like aí se gostou do vídeo também que é muito importante, tá bom então me despeço de vocês hoje aqui e aguardo você nos próximos até mais muito bem tô aqui de novo pra avisar vocês que eu selecionei dois vídeos deixei aqui no lado aqui no card final pra você continuar vendo tenho certeza que em algum desses outros vídeos vai ter alguma coisa legal talvez você tenha interesse de continuar assistindo aí tá e se ainda não se inscreveu a oportunidade tá aí do lado tem um botãozinho aí não custa nada clique em se inscrever dá uma força aí pro canal, tá sempre tem novidades e vídeos ilegais toda semana até mais tchau